É um soneto que se chama Canção de Momentos. Esses são alguns fragmentos, cada um deles se contém dias. Histórias variam da idade, o tempo boa, ele corre e conta os minutos. Com o coração partido, aqui está a estabilidade. Como uma música de velhos momentos, pessoas vêm em vão, acontecem e logo se reinem à gravidade. Tudo questão de estado, uma parada, aqui somos finitos. O valor existe, se não existe dignidade. A criança apedrontada vira um homem atormentado, caminhando sobre ovos, a degradante pode não ser novidade. Não é bonito dizer isso. Me abrace, sentirei amado. Tanto tempo se diminuindo e o mundo já faz isso. Não sou como antigamente. Esqueci o ressentimento, abri outras portas de acordo com a música renascendo. Equilibrar, desenvolver e transcender mais forte. Parabéns! Muito obrigado, era um perfeito.